E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida e maravilhosa série de Stoneheart, bem galera, é o seguinte, né? O último episódio a gente reconstruiu as estradas aqui, né? Porque eu fiz a cagada de destruí elas, mas aí tá de boa. Relaxa. Fizemos de novo e fizemos até melhor, na verdade. E bem, o que a gente vai fazer nesse episódio? Na verdade eu esqueci, verdade, de fazer a estradinha aqui, né? Conectando essa parte aqui. E é o que eu vou fazer agora. Vou fazer aqui, é muito rápido mesmo, né? Muito, muito rápido, muito rápido. Então a gente vai construir aqui, ó, essa parte da estrada aqui que é bem pequenininha. Exatamente. E, cara, deixa eu tirar os FPS aqui do cantinho, beleza. E agora voltamos, voltamos à vida normal. Os meus caras estão trazendo as coisinhas de minério lá de baixo, eu acho. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Como é que tá as minerações aqui? Não, eles já trouxeram tudo já, beleza. E eu vou dar uma olhada aqui pra me colocar de novo a par do que eu tenho que produzir e tudo mais, né? Eu sei que eu preciso de construir um... É bom eu ter um esquema aqui de herbalista, né? Já é bom eu fazer um trem desse. O de Waver, acho que também vale a pena. Inclusive é bom eu construir a casinha do Waver, do carinha lá da... Do... Tecelão, digamos assim. Tem o ferreiro, óbvio, não pode faltar. O ferreiro é primordial pra gente conseguir continuar avançando aqui. Tem o carinha do Potters aqui, eu acho que eu já até construí já, eu acho que eu já tenho um. E o de cozinheiro também. Enfim, se precisar, a gente constrói. A gente tá conseguindo bastante comida agora, o que tá me deixando feliz. E eu acho que... Tá, agora a gente vai ter que escolher aqui, né? A gente constrói o quê? Waver, Spotter ou o bagulho da Fazenda? Vale a pena lembrar que eu vou colocar mais template, né? Provavelmente, vou colocar mais template aqui no jogo. Então, relaxa as tangas aí, moleque, que ainda vai ter mais coisa. Eu não sei se eu construí-lo assim, ou se eu construí-lo assim... Acho que eu vou construir a casa aqui assim, ó, tá ligado? Eu acho que eu vou construir ela agora. Mano, muito da hora essa casa. Essa casa aqui é muito massa mesmo. Muito foda. E ela é muito grande. Muito grande. Inclusive, ela tem bastante coisa aqui, eu acho que tem coisa pra cozinhar também, não tem? Ou não? Acho que eu estou... Acho que eu estou enganado, tem não. Mas, de qualquer forma, eu vou construir ela. Eu quero construir ela. Vai ser complicado, porque ela é uma casa bem complexa. Nossa, até demora planejar a construção aqui, velho. Até pra planejar a construção demora. Aí eu já vou construir aqui umas ruas. Ligando. Era essa rua, né? Que eu estava utilizando. Sim, exatamente. Então a gente vai construir umas ruazinhas aqui, legal. Conectando a casa já. As nossas estradinhas. Olha que coisa bonita. Olha que coisa maravilhosa. Vai ficar da hora, mano. Vai ficar da hora isso aqui. Se tudo der certo. Os caras estão indo dormir? Deixa eu ver. Não, eles estão comendo. Ok. Tem que comer mesmo, né? Tem que comer... Mano, e a fazenda aqui está insana. Tem um monte de abóbora. E a abóbora, inclusive, dá muita comida. Tá, o mercador chegou aqui, mas, cara... Tipo, ele até tem coisa interessante pra eu comprar. Mas eu não sei se eu vou comprar, né? Tá, o que eu poderia vender pra ele? Bem, tem uns bagulhos aqui, né? Só que esses negócios aqui que eu estou produzindo... Boa parte deles, na verdade, vão pra... Pra casa. O carpinteiro já deve estar produzindo os móveis da casa ali. Então acho que não compensa muito vender aquilo ali. Porque senão, né? Vai atrapalhar a construção da casa. Ferramenta vale bastante, cara. O Martel do Ferreira custa 2 de cobre. Nem compensa nem vender, porque o cobre é limitado. Minério, assim, é meio... Tá, dá pra vender o bagulho do carpinteiro aqui. Eu vou vender, porque não faz o menor sentido ter isso aqui. Mais um no Workbench também. Não faz o menor sentido ficar. Tem essas caixas aqui, né? Inclusive, essa caixa vale mais do que essa. Apesar de que essa coisinha aqui é melhor do que essa. Eu vou vender as caixas, porque eu não vou usá-las mais. Eu estou vendo aqui se eu consigo arrecadar um pouquinho de dinheiro, tá, galera? Pra eu comprar o... Isso. Que é pra melhorar a eficiência de construção, tá? Depois eu vou comprar algumas armaduras de combate. Mas por enquanto os inimigos estão bem de boa, tá ligado? E eu estou só com um soldado e ele já está dando conta do recado. Então eu acho que não precisa. Mas daqui a pouquinho eu já estou fazendo essa parada. Eu prefiro a visão assim, ó. Vendo as paredes de lado. Então agora é só a gente esperar construir essa casa. O que vai demorar um tempo, né? Só a terraplanagem dá pra ver aí o tamanho da porra. Sem contar que ela é muito alta. Muito alta. Eu quero até ver como é que eles vão construir isso aqui, velho. Sério, eu estou curioso pra saber como eles vão fazer os andames nisso aqui, né? Principalmente aquela parte do moinho, né? Ó, carpinteiro nível 4. Caramba! Ok, eu estava aqui construindo a minha querida casinha. E outra coisa. Eu consegui mais um integrante pra nossa querida vilazinha. E coloquei o nome de mais dois patrões aqui. O Binhô e o Vintém. E me desculpem. Eu tive que colocar vocês como mulherzinhas. Só que agora tem o Baysium, meus amigos. O Baysium. Então eu vou pegar aqui o Vintém, tá? E vou passar pro Baysium. Ok? Sem preconceitos, galera. Sem preconceitos. Eu queria colocar o nome de mais pessoas, na verdade. Já tinha um tempo. Aí, eu fui lá. Ah, vou aproveitar que eu cortei o vídeo aqui. Vou dar uma olhada, né? Vou fazer um bagulho ali. Essa aqui, então, vai ser o nome mais padrão pra mulher do mundo. Maria. Vai ser a Maria. Maria José. Pra equilibrar, tá ligado? Dois nomes comuns de dois gêneros diferentes. Então, beleza. Ah, inclusive tem uns negócios aqui de, né? O que eu posso fazer pra galera. Só que as profissões limitam, tá vendo? Por exemplo, o carpinteiro, ele pode construir, mas ele não pode minerar. O soldado, ele não pode nem construir, nem minerar. Os fazendeiros não podem nem construir e nem minerar. Agora que eu tô percebendo isso aí, né? Mas, enfim. Os invasores estão chegando. Essa é a grande questão. E eu tenho que ver de onde eles estão vindo. É bem fácil de ver. Eita, são lobinhos. Eita, caralho. Entramos na defesa, obviamente. Eu acho que esses bichos aí são mais fortes. Ó, mas eu tô conseguindo de boa. Tá tudo bem. Não tá a coisa mais simples do mundo. Eles realmente são bem mais fortes do que os outros. Mas, dá pra matar. Tá. Eu acho que eu posso até tirar do esquema aqui já. Olha, tem uns bagulho de decoração muito louco. Esse cara vem de pedra. Mas, nada. Ó, meu Deus. Nada muito bom. Pele de lobo. Obviamente eu vou tear, né? Peguei essa pelinha aí. Suavão. Aí, ó. Tá vendo? A gente tá dando conta, velho. Tipo, eu tenho um cara só de soldado. O cara tá mó batata. Ele tem uma espada de madeira. E só. E ele tá dando conta. Mas, enfim. A casa lá vai. Vai demorar ainda. Agora que eles estão começando o segundo andar. E pra fazer o segundo andar, eles desmontam todos os andames. Depois constroem de novo. É um negócio meio retardado. Mas eles fazem isso. Demora mais ainda. Vamos esperar. Ok. Olha que coisa bonita, meus amigos. Mano, eu acho muito massa esse esquema de construção do jogo. Sério. Olha os andames. Olha os bagulho que os caras fizeram pra montar essa bosta. Tudo cheio de estrutura dos lados. Agora é só tirar, mano. Eles já acabaram na casa. Já ia colocar os móveis. Coisa rápida. Eita, na verdade eles não acabaram aqui. Ah, agora acabou, né? Agora é só tirar os andames. Os móveis já estão no lugar? Não, ainda não. Eles realmente terminam toda a estrutura exterior. Pra depois colocar os móveis. O que é o certo, né? Ninguém constrói a porra de um prédio e vai colocando móvel enquanto tá construindo. Eu tô precisando de um herbalista. E... Bem, eu tenho que ver se eu vou conseguir ter mais uma pessoa hoje. Ainda não chegou o daily... Daily, sei o que é lá. Daily relatório, daily mission, sei lá. Aquele negócio lá que me dá mais uma pessoa todos os dias, né? Pra ver se eu vou ter quantidade de comida o suficiente pra conseguir. Mano, o jogo tá do nada aqui. Começou a dar umas travadas aqui. Mano, esse... Mano, esse jogo... Eu não sei o que que acontece. Opa! Calma aí. Aí, ó. Atualização diária. É isso aqui que eu estava falando. Nossa! Por quatro, velho. Mas eu tô precisando de mais gente. Esse é o grande fato. Eu tenho muita profissão pra dar pra galera. Só que eu não posso ficar sem construtor, tá ligado? Porque senão vai começar a demorar. Essa casa aqui, por exemplo, demorou dois dias pra eu construir. E se eu for... Bom, tudo bem. É uma casa grande, né? Ainda nem terminou. Na verdade, vai demorar três dias pra terminar ela. Mas... Tudo bem. É uma casa grande. É um negócio grande. Só que imagina, por exemplo, se eu fazer uma muralha. Porque, tipo... Eu acho que uma hora a gente vai ter que fazer uma coisa dessa, entendeu? Tem umas obras grandes que a gente vai fazer, provavelmente. E nesse ponto, meus amigos... Quando a gente chegar nisso aí... A gente vai precisar de muito construtor. E construtores bons. Eu acho que eu vou construir um waiver pra gente começar a fazer essas roupas, né? Essas roupas, por exemplo, de melhoria, de defesa, de eficiência de trabalho, enfim. Acho que vai ser interessante isso aí. Eu preciso. Só que os caras ainda não tem... Mano, demora muito tempo de tirar o Undime. Demora muito tempo. Olha isso. O pior é que tem dano lá de dentro também, né? São dos dois lados. E os meus agricultores estão... O Radioactive aqui tá... Tá louco, fi. O bicho tá... Virando o fazendeiro profissional aqui. Mano, por que vocês estão à toa? Me fala aí. Vocês estão inativos mesmo? Eles estão inativos. Sendo que tem coisa pra fazer. Ou então não. Quer ver? Pode ser que aconteça alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Véi, vocês podem tirar os Undimes, tá? Não é por nada não, mas... Na verdade, vocês devem. A Royal Herald Approaches. Que isso? Honrável... 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 Ahn... Tá. Esse aqui que é o novo... Serumento da Vila Vicentina. Ahn... Tá, ele tá proclamando a nossa aldeia, né? Pela rainha lá... Blá, 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 blá... Do império. Com direitos, privilégios e recompensas. Recompensas? Hum... Ok. Tá... Olha, a gente pode... Avançar pra uma... Tipo, de nível, né? Nossa cidade. Pela glória militar, favor ou igreja? Ou a aprovação, né? Dos Craftsismans. Que nunca seria mais a indústria, né? Qual que eu vou focar? Militar, igreja ou Craftsismans? Craftsmasters. Craftsmasters. Quero indústria, moleque. Quero produção, economia. Ahn... Tá, a minha... O meu Maison... Criar uma estátua com as especificações exatas. Ok. Ok. Ok, é isso, meu. Na verdade, eu posso escolher qualquer um dos três, né? Não obrigatoriamente, porque eu cliquei no Craftsmasters. Isso só explica como é que eu faço, né? Pra ganhar a honra lá, né? A atenção pelo meio dos Craftsmasters. Ok. Ah, interessante. Eu pensei que, na verdade, quando esses caras chegassem... Olha, várias coisas. Eu ganhei várias receitas. Uou! Acho que é esse aqui, né? Que eu tenho que fazer, então. Beleza. Obviamente, não tem nada, né? Vou parar. Da hora. Eu pensei que aqueles caras, na verdade, iam vir aqui dominar a gente. Dá treta. Mas não. Na verdade, eles vieram em paz. Ainda bem. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou colocar um... Um... Esses baúzinhos aqui. Pra aumentar a capacidade de item, né? Por favor, vamos lá. Eita, invasores. Eita, lobinho. Lobinho! Lobinho! É, agora o meu... O meu soldado vai precisar de ajuda. Porque já tá com a vida bem ruim. Mas não tem problema, não. Ajuda muito fácil aqui. Só matar, véi. Exatamente. Muito obrigado. Eu tô precisando muito de um herbalista, tá vendo? Tá foda. Mano, e por que vocês não estão terminando de construir a porra da casa? Me fala. Me fala. O que que tá acontecendo aí? Hã? O que que tá acontecendo, galerinha? Não tem madeira? O que que é? Deixa eu ver aqui. Não, tem praticamente tudo já. Ah, ele não consegue construir as camas melhores ali. Peraí, deixa eu ver aqui por quê. Eu acho que eu já sei por quê. Porque ele... Essas camas melhores aí precisam de tecido. Tá vendo? Então eu preciso de construir a casinha do Waver. Exatamente. Exatamente, meus queridos amiguinhos. Então vamos lá. Vamos ver aqui como é que constrói essa porra, né? Bem, preciso de um monte de coisa. Mas não é nada muito complicado, não. Não dá pra construir. O problema é que ela é grande também, né? É enorme. A casinha do Waver. Eu não sei onde eu vou construir. Eu vou construir ela aqui. Eu vou construir ela pra cá. Nem... Tô pensando. Acho que eu vou construir ela aqui mesmo, ó. Dá uma... Aqui, exatamente. Essa é a distância aqui que eu vou construir, ó. Aqui. Aqui que vai ficar. Só vai, moleque. Não. Vou construir. Eu dou o aval. Nossa, é muita coisa pra construir, velho. É muita coisa mesmo. Tá, a gente... A gente tá com uma construção inacabada e a gente já tá começando outra. Beleza. No próximo dia a gente já vai conseguir mais uma pessoa. Eu espero. A moral da cidade tá... Né, razoável. Tá razoável. Agora a gente só tem que esperar mesmo. Pra completar a construção. Ok, galera. Olha só quem chegou a nossa cidade. Os goblins. Eu tava esperando esses caras já faziam um tempo. E bem, eles tão pedindo algumas coisas aqui. Eles tão pedindo um monte de... De... De negocinho, né. De... De coisa. Eles tão demandando. Basicamente isso. Pra não atacar a gente. Uma tora de carvalho. Um... Dois carretéis de tecelão. Dois portas de madeira. Três stone bench. Quatro silk bundle. Eu vou aceitar? Não. Ou sim? Não. Não vou aceitar. Então, possivelmente. Eles vão me atacar. Tá? E a gente vai ter que estar preparado pra isso. Eu vou... Eu preciso de um herbalista. Tá? Eu não vou fazer isso agora. Porque primeiro eu vou focar em construir a porra do Weaver. Porque eu preciso da casinha ali. Pra construir, inclusive, o resto dos móveis. Das coisas lá de cima. Lá que eu preciso. Pra ir completar as construções. E ficar tudo de boa. Aí eu já construo o bagulho do herbalista. Já começo a curar os meus soldados. Talvez eu já coloque um segundo soldado. Já começo a construir alguns equipamentos pros meus soldados. E eles ficarem bem. Porque eu vou precisar de pelo menos dois soldados bem equipados. Pra me enfrentar os goblins. Porque os goblins. Eles não só atacam. Mas eles criam bases no mapa. Então você tem que atacar as bases do goblins. Dos goblins. E é um pouquinho mais complicado. Tá ligado? É um pouquinho mais difícil isso aí. Então a gente vai precisar de literalmente um exército. Pra ataque. Não só pra defesa. É. Vamos ter que aguardar aqui. Ver como é que a coisa vai ser. Olha só, galerinha. Olha isso aqui. Ladrões. Ladrões estão vindo atacar, cara. Isso aqui eu acho que são goblins. Só que disfarçados, né? Tipo, eles são meio... Sei lá. Diferentinhos aí. Porque são ladrões. E eles estão vindo. E eles são bem fortes, inclusive. Só que como eles são ladrões, eles não são de combate, né? Dá pra ver que eles ficam tipo... Eles não enfrentam. Eles dão um golpe e saem correndo. Opa, maravilha. Meu cara chegou a nível 2 de soldado. Inclusive, deixa eu dar uma olhada nele aqui. Janilson! Meu querido. Mano, o jogo tá dando umas travadas muito ruim. Eu não tô entendendo por quê. O jogo geralmente é bem levinho. Tá. Mal humorado. Eita, ele tá ficando muito ruim, velho. Ele tá com dor. Tá cansado. E a comida dele, obviamente, é crua. Esse não é bom. Esse não é bom. Tá. A gente tem que melhorar a situação. Principalmente em relação à dor. Aí eu preciso de um que é herbalista. Exatamente, cara. Eu tenho que colocar alguém como herbalista, cara. Não dá pra segurar. Não dá mesmo. O que é isso aqui? Companheiro de animal. Tá. Eu vou... Vou ter que colocar alguém como herbalista. Ou não. Não, por enquanto não. Segura as pontas, por favor, Janilson. Por favor. Não é só você que está triste. Boa parte. Galerinha. Só que você está mais. Vou terminar essa wavers aqui, mano. Essa bagulha aqui. Essa casa aqui que tem que terminar. Ok, galera. Aparentemente, pra me terminar ali a casa dos wavers também. Eu vou precisar do waver, aliás. Eu vou precisar de colocar alguém pra ser costureira. E outra coisa, eu consegui mais uma pessoa. Consegui mais uma pessoa. A Rose. E... Enfim. Vamos lá. Quem que eu vou colocar como costureira? Acho que vai ser a Rose. Porque, tipo... Ela, além de ser emotiva, né? O que não é muito bom pra trabalhos pesados. Ela não é muito boa pra combate. Nem nada do tipo. Tipo... Tudo bem que ela influencia a concentração, né? Então, os bagulho aqui que influenciam a concentração e tal. Acho que eu vou colocar o Vinten, então. Vinten, você vai ver seu costureiro da porra toda aqui, mano. Grande responsabilidade. Puf! Carimbado, beleza. Só esperar chegar lá e virar o carinha. Aí eu vou ter que construir as mesinhas pra costura, tá ligado? Com elas eu já consigo fazer os móveis, inclusive, né? Pra casa aqui. Mano, o jogo realmente tá dando uns lags muito doido, velho. Acho que é porque o meu navegador tá aberto. E eu estou fazendo upload de vídeo pra vocês nesse exato momento. Exatamente. Provavelmente deve estar pesando. Mas, enfim. Vou... Aqui, ó. Waver. Exatamente. Dou uma olhada aqui. É, realmente, ó. Preciso desses três aqui. A grande verdade é essa. Preciso desse. Preciso desse. E preciso desse. E também preciso de alguns... Principalmente desse, né? Só que pra fazer aquilo ali eu preciso disso. Holy shit. Vou colocar uns dez na fila aqui. É, o waver vai ser extremamente necessário, mano. Extremamente necessário. E eu vou precisar de... Fibras. E as fibras eu consigo com esses matinhos aí, tá ligado? Então, vamos à obra. Vamos pegar matinho. Eita. Os goblins estão chegando, moleque. Nossa, eles chegaram muito rápido. Ok. Vamos defender. A gente consegue. Eu espero. Estamos com onze pessoas, né? Começamos com sete. É, a coisa já está bem... Bem, 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 bem melhor. Nossa senhora. Esse jogo travando está me deixando... Eu só quero defender isso aqui, mano. E pior que eles têm os soldados aqui agora, velho. Nossa, eles têm bastante gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Pode atacar, velho. Vai lá. Vocês são aldeões, mas vocês são grande quantidade. Só não murra, por favor, cara. Eles, em grande quantidade, eles acabam rebentando todo mundo. Todo mundo com picareta, martelo, batendo aqui. Tem uns malucos. O cara aqui correndo. Nossa, olha a vida dele. Olha a vida desse cidadão. Ele está severamente baixo na vida. Sim, eu estou percebendo. Tá, eu só preciso de atacar esse cara aqui, mano. Por favor, alguém ataca esses goblins? Nossa, mesmo assim o meu cara está com a vida muito baixa. Será que ele morre? Ah, os goblins não atacam? Esses daqui? Ah, então está, né? Então está, né? A gente fica de boa. Peraí, tem uns caras ali. Ah, não. Aquilo dele é amigo meu. É nosso. Aí, o goblina vai embora. Bom. Vai embora, seu puto. Vai embora. Enfim, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Nossa, até porque o jogo está travando pra caralho. Mano, isso aqui eu vou dar uma olhada. Provavelmente deve ser porque eu estou fazendo o piloto dos vídeos lá. O navegador está aberto. E o navegador consome um pouquinho de RAM, sim. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostar não, por favor, não esqueça de deixar seu like. Se você gostar, compartilhar esse vídeo na página do Facebook. O canal está na descrição. Dicas construtivas e sugestões. Deixem nossos computadores que isso é muito importante. Nossa cidade lá vai tomando forma, moleque. Aos pouquinhos lá vai. Lá vai crescendo. Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!